Banner do Shijima chegou, né? E ontem eu postei meu vídeo de Sumos e como prometido pra vocês, no vídeo de Sumos eu iria procurar gameplays do Shijima E ainda por cima, se rolar, se gameplays do Shura, do Milo Divino, eu iria apresentar aqui pra vocês Então, o do Shura eu comentei ontem no vídeo, então se vocês não viram o vídeo ainda do Shura Sapuri, vou deixar aí nos cards como que foi o feedback da adesão do Shura Sapuri aí no servidor chinês do seu buff E agora vamos falar sobre o Milo e o Asmita E pasmem, eles viraram um combo? É, isso mesmo, eu encontrei duas gameplays aqui apenas, mostrando uma baixa adesão Tanto do Milo CR quanto do Asmita de Virgem também E os dois estavam no mesmo time, mostrando uma sinergia bem interessante dos dois juntos Então, bora conferir Lembrando que eu procurei no servidor 1, que é essa conta aqui, que é a conta que eu só olho gameplays, né? E também na minha conta, no servidor 57, no servidor chinês E nas duas, olhando as 50 gameplays disponíveis que dava pra ver, só encontrei duas gameplays que é a que eu vou apresentar agora Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nen, disse isso aí que você ia Awake, então bora Foi bem no início mesmo, encontrei duas, a 4 e a 6, encontrei uma lá nos 30, mas era a mesma luta do 4, né? O top 4 tava enfrentando tipo o top 35, e aí é a mesma play Então ficou duas replays, né? Das três aí, só que uma é repetida Então vamos conferir aqui a primeira gameplay Que não é aqui também, né? É aqui, ó Pronto Já tava assim, gente, já atualizou Já perdi minhas replays Transmitter tá no time de cima E o Milo Divino também Né? Como vocês podem ver Só que o Milo Divino, acho que ele não está com o CR aqui, né? Não saiu as luzinhas É... nele, né? Eu não sei se ele está com a... o CR Mas o que que acontece aqui com... Vou deixar eu colocar a velocidade de 1 aqui Pra falar da jogada do... Asmita O Asmita, ele vai neutralizar o Manigold Ele não... ele... ao contrário do Ipros, o Manigold O Asmita consegue neutralizar o ataque passivo Da rodada 1 apenas do Manigold, tá? Nas próximas rodadas ele não neutraliza mais Então, já neutralizou aí E ele já encheu e colocou um shield, que é bem pouco, né? O shield que ele colocou Porque ele aplicou o debuff aqui em vários inimigos E pra cada inimigo que ele aplica Ele ganha mais frutos E já foi o suficiente pra ele gerar mais frutos E outro... é... é... Gaguejando aqui E outro detalhe também do Asmita Que pra cada vez que um aliado joga Ele vai ganhando frutos Então, Atena jogou duas vezes Shiro jogou duas vezes E o Milo Divino joga várias vezes Gerando frutos para o nosso amigo Asmita E assim ele ativando a sua passiva de gerar mais shield Isso aí eu gostei O shield é meio porco? É meio porco Mas é legal Ele tá ativando aí às vezes uma, duas vezes por luta Sei lá, 83 88 93 E aí só o Milo já eliminou O Milo, ele não tava aplicando... Não, tá com o CR que ele tá aplicando sangramento, né? Ele aplicou aqui, ó Dois sangramentos aqui E já finalizou na roda da 1 Então o Milo Fodaço Né? Com o skin que eu gostaria de ter essa skin Em gameplay A skin do Milo fica mais legal, né? Então não sei se eles pararam Se o... O outro cancelou aqui, né? O ataque dele no final da rodada O problema aqui com o Asmita Ele não tá muito favorável Ele bloqueou o Money Gold Olha só Ele bloqueou o Money Gold Eu acho que ele bloqueou aqui o Odisseus Porque o Odisseus não usou a sua skill E aí o Milo já jogou, né? Aí o Milo jogando O cara falou Ah, não vou tancar o Milo não E aí, né? Não deu pra gente ver o Milo massacrando Com ataque sem área Mas a gente pode ver aqui Que o Albafka Do inimigo foi o que causou mais dano É, causou dano no Milo, provavelmente E aqui o Milo foi o que Praticamente o único DPS aí Da luta inteira, né? O Kano só deu ataque básico E gerou energia pro Milo também Na rodada 1 Então o desempenho Aqui do Asmita foi legal Ele praticamente bloqueou o Money Gold E bloqueou o Odisseus Isso é muito quebrado, né? Ele ter anulado aí Dois personagens também Ele poderia ter anulado a passiva de alguém aqui Mas ninguém joga passivamente Nesse time Que é uma coisa bem rara, né? Você encontrar alguém Que não joga passivamente Mas encontrou E aí ele Meio que colocou aleatório Pra causar dano Então o papel de controle Do Asmita Ficou legal E ainda ele gerou aquele shield Meio Lero Lero Na sua Na equipe inteira E ainda bloqueou o revive, né? Que bloqueou Eu acho que bloqueou o revive Do Odisseus Eu não tenho certeza Da Da Skill de ressurreição Não do revive Do Odisseus Do seu ressurgimento, tá? Da skill Eu não tenho certeza Eu nunca Testei isso não Então foi um desempenho Até legal Gostei aí Do desempenho Tanto do Asmita Quanto do Miro Divino Também Agora vamos Para a segunda Gameplay A6 aqui Essa aqui A luta Não foi muito Favorável, né? É o time de baixo Não sei se é o mesmo Time também Mas enfim Então vamos lá Aqui novamente É Tá muito ruim Aqui as opções Para o Asmita Tem o Sagsapuri, né? Pra cancelar A passiva Mas seria mais interessante A partir da rodada 2 Aqui é o contra-ataque Do Miro CR, tá? E ele já aplicou Segramento No Aiolos Também E ele tá com Ípilos, né? Então geral Aí não joga De passiva Então já usou Aqui a skill Do Do Sagsapuri Cara A paleta de cores Do Sagsapuri Tá bem diferente Chama bastante atenção Tá bem clara Aí já vem Um combinho Foda Já escondeu Aqui E aí Vem aquele combinho Fodaço, né? E Já eliminou Um Ele usou Aqui No Manigold Se não me engano E já ativou O escudo É referente A debuff Dos inimigos Aí a purificação Dos inimigos A gente não tá vendo Tanto, né? Não dá pra saber Quem que ele Baniu Também Não dá pra gente Ver ele ficar Aqui Quem que Os inimigos Estão banindo Mas aí sobrou O Milo Ali Pra dar os ataques Ó O ataque final Do Manigold Ó Já ativou O Shield Espian Já vai eliminar Ali O Aiolus Ó E vai começar A próxima rodada Sem o ataque Do Manigold Tá vendo? Ele é muito Counter de Manigold Só que aqui Ele tem um Multi Hicks Né? Então O Milo Não fica invisível Já vai O Shield Também Ó Do Do Asmita Fortalece o Shield Do Xion Né? Deixa ele ficar Mais longo Mas aí o Shiro Já deu aquele Rebenta aí Também Aí ele vai tentar Jogar ali com O Milo Ainda Eu acho Ou ele vai desistir Eu acho que ele vai desistir Porque eu acho que o Xion Vai falecer Ah lá Ele congelou Né? Aí foi Hipp total Se o Xion Tivesse conseguido Pelo menos Colocar o Shield Pra atacar esse dano Talvez o Milo Poderia Perder de qualquer jeito Que ele não ia vencer De qualquer forma Né? Ele ainda Daria seus ataques Sem ser em área Mas aqui ó O Milo Causou muito dano O DPS principal Aqui Do time também O O Hypnos Não Fez nada aqui Nessa luta inteira Mas isso aí Foram as duas Gameplays Que eu consegui achar Do Asmita A primeira play Ele conseguiu Mitar e tal A segunda play Ele poderia ter Mitar do Mais Ele poderia ser Counter Também Do Camus Divino Aqui Beleza? Counter do Sagsapuri Tanto passivamente Quanto ativamente A escolha A escolha Já que não dá Fazer mais Mais gameplay Do Asmita Aqui Para vocês E se eu conseguir Encontrar Algumas gameplays Legal Eu trago Beleza? Então é isso Esse aí foi o vídeo De hoje Gostaria de saber De vocês O que vocês acharam Desses Duas lutas Uma foi legal Outra foi Flop Porque O Scalibum Passou aí Ao rodo No time do Milo Mais Asmita Mas na primeira Deu pra ver Como eles jogam bem E dá pra gente Especular Como seria o Asmita Aqui Diante desse time Também Que poderia jogar bem Se não tivesse Sagsapuri Rebentando Aqui o PV Do nosso amigo Cosmita e Milo Mas é isso Vou ficando por aí Deixe aí o que você achou E nos vemos No próximo vídeo Valeu e fui Tchau Tchau